MÚSICA 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 olha, não tomou o corte não do Thiago Galhardo, o zagueiro do palco, de cabeça aqui, chega para cortar, no primeiro lance o Thiago Martins, no segundo lance o Vitor Hugo, volta para Gil, Gil põe essa bola na área, resposta do Vitor Hugo, canta o Milo, desce pela direita o Mosman, tentou fazer a finta, chega firme por baixo para cortar o Vitor Hugo, tem pressa ali o Vitor, o Vitor trabalha com o Grafite, Grafite faz a proteção, faz o giro, veio por dentro, foi limpo na bola ali o Vitor Hugo, boca para cima do Gabriel Jesus, vem para o contra-ataque, vem o Santa, lançamento para a direita, para o Arthur, em cima dele, chega para cortar o Vitor Hugo, volta para o jogo o Arthur, partiu em velocidade, joga no Grafite, antes do Grafite Vitor Hugo, antecipação dos... Sem brincadeiras, bate para frente, Felipe Vizeu sobe, mais do que ele, o Fernandinho, Rodinei tenta puxar contra-ataque para o Flamengo, vem na arrancada, ele ganha na corrida do Vitor Hugo, se manda por trás, 4 deu na bola, deu apenas lateral para a equipe do Palmeiras, o Vizeu recuperou para o Flamengo, foi para cima, cortou para dentro, desarmado, Vitor Hugo, vai chegar o Cirino, cheio de gás o Cirino, pegou o Vitor Hugo, bate para frente, Luan... Olha o Vitor Hugo, rapaz, que categoria, hein? Pedro chega para dividir ali, Zé Roberto, tira lá de trás o Vitor Hugo, aí o Alione vai correr para cima do Djavan ali. E a proteção, vai para cima do Jean, Robinho traz essa bola por dentro, joga no Fred para cima dele, chega na marcação o Vitor Hugo. O Atlético fica com a bola por dentro, categoria ali do Lucas Cândido, fez a finta, mais uma virada, a bola volta para o Prato, Prato na velocidade, já arrancou o Prato, chega em cima dele, vai marcação o Vitor Hugo. Vem para cima do pico da Grande Área, Rafinha, na área, no fundo, tenta o cruzamento, no partido, rebate, Vitor Hugo mais uma vez. Vitor Hugo vem, olha o Neilton, olha ele está encaipetado hoje, chega para tirar ali o Vitor Hugo. E agora o interessante, tentativa no Neilton, no meio de dois ali, leva a melhor o Vitor Hugo. Parador, Rogério, tocou na frente, chega Vitor Hugo. Tura do Sport TV para São Paulo e Atlético Nacional. Bola para dentro, tirou o Vitor Hugo. Leandro achando que a bola pudesse sair, e aí tentou dar um toque leve, não conseguiu. Tentativa de cruzamento, Arrasco, Zalisson de novo, está no chão. Chega o Vitor Hugo e tira. Nessa bola, faz o giro, joga no Otávio, Otávio acelerou, vem para a direita, vem André Lima, chega perfeito, dá o bote, Vitor Hugo. Faz uma bola longa, joga no Cícero, gira de cabeça, vem no Fred, cima dele, a marcação do Vitor Hugo. Traz, corta o gol, fica num pé de ganho, toca na bola Cícero, acelera o tiro do Fluminense, Vitor Hugo tira. Já apareceu para jogar o Marco Júnior, acelera, põe a bola à frente, seria para o Moisés. Checo, ele valeu para a turnê. Checo, vai para o meio, vem o Fred. Reinaldo bate, subiu para tirar dali o Vitor Hugo. Mais próxima do gol do João Carlos. Tivemos agora mais uma... Recebeu o Nicão, tocou no meio, Vitor Hugo cortou o caminho, ficou com a bola o zagueiro do Palmeiras. Vitor Hugo, subiu o Vitor Hugo. A ativa ali era do Walter, chega Nicão. Na frente ali para o Lucas Lima, vai chegar Vitor Hugo. Chegada do Lucas Lima, escapou, foi no fundo, apareceu Vitor Hugo. Matheus toca na frente para o Waltersson. Está chegando o Vitor Hugo. Vantagem no saldo de gols, mesmo número de vitórias do Aldax. Eduardo... Botou lá atrás o Vitor Hugo. Vem fazer o meia central. Olha a bola longa, que eu chamava atenção agora há pouco. Está muito exposto, muito buraco no meio-campo. A maior lição de que você pode fazer a diferença... Mas a bola bateu no meio do caminho. Vamos ver a cobertura agora. Vitor Hugo ganhou na velocidade. Chegou Vitor Hugo. Vem a marcação em cima dele. Tocou de lado. Protegeu Jean. Jogada perigosa. Giovani faz o passe. Vitor Hugo tirou. Saiu certinho. Boa bola para o Rony dentro da grande área. Perna à direita. Batida foi travada. Tocou pelo Vitor Hugo. A marcação do Eric. Bola para o Rony. Vitor Hugo acompanha. Apareceu a bandeira para o lado lateral. Para o Palmeiro, para o Bruno Costa. E jogada do Lucas, hein? E olha a resposta do Mojimirinho Ortigosa. Aperda ali na dividida. Acelera o Salazar. Tem cruzamento. Passa por todo mundo. No céu se trabalha na entrada da grande área. Segue o lance. Passadas largas. Faz o toque. Lá vem Herreira. Na linha de fundo. Caiu. Pede o escanteio. Escanteio para o Rosário Central de Herreira. Último toque de Vitor Hugo. Veja de novo. A jogada trabalhada do Salazar para o Herreira. Donati. Passou pelo Gabriel Jesus. Lá vem o zagueiro. Vem para a entrada da grande área. Tentativa de lançamento. Tenta no toque de bola o Rosário Central. Salazar foi desarmado. Olha o contra-ataque aí. Olha o contra-ataque do Palmeiras. É no talento dele. Gabriel Jesus bateu para o gol. Muito bem executado. Herreira. Rubem pede o cruzamento. Para lançar a bola na área aqui. O Fagner. Lá vem ela. Tira de cabeça o Vitor Hugo. Assola mais um pouco a jogada. Fagner. Tenta de novo com o André. Vitor Hugo antecipou o ganho do Vitor Hugo. Neste segundo tempo. Toque de cabeça do André. Corre o Luca. A cobertura ali. O Vitor Hugo. Perdeu um jogo tão importante como esse lá da Colômbia. Corinthians caiu da briga. Tira lá atrás do Vitor Hugo. Vem para brigar ali o Alexandre. O Bruno Henrique Christian coloca lá na frente. Bola para o João Paulo. Caiu lá o João Paulo. Do Carandina. Já autorizado. Faz o lançamento na área. Sobe para cortar de cabeça o Vitor Hugo. Bola volta para Misael. Misael faz o passe longo. Tenta jogar essa bola para o Galhardo. Felicidade. Ganha do Dracena. Com facilidade. Chega na área. Cimadeira marcação do Praça. Chega para cortar do Vitor Hugo. Vem para o jogo na velocidade de Tietê. Tietê trabalha com o Mike. Mike no Tietê. André Castro. Põe essa bola por dentro. A tentativa do Juninho. Está valendo tudo. Marouca. E Miguel Herrera. Legal. Passamento é feito. Vitor Hugo. Sai jogando sério. Ali o Vitor Hugo afastando. Mandando essa bola para fora. É jogo difícil. Olha a chegada mais uma vez. Fica irritado. Vitor consegue cortar. Joga. Lançamento é feito. Do Vitorino. Tentava ali dentro da área. Prião. Ramírez. Levou. Descolou. Cruzamento. Corte. Aconteceu. Vitor Hugo. Fernandes se movimenta na frente. Chega antecipando bem no lance. O Vitor Hugo. Se dá a Uruguaia. Do Nacional. Presente também aqui na Arena Palmeiras. Dominando o Garcia. Foi desarmado pelo Vitor Hugo. Tenta recuperar a bola. O Biu está livre lá na ponta. Lucas vai para o lance individual. Cruzou. Bola para a área. Olha só o toque do Vitor Hugo. Pelo alto. Vai partir Lopes na ponta. É ele contra o Vitor Hugo. Vitor Hugo jogou a bola para fora. Esporta 2. Somos todos campeões. As vezes atrapalha na decisão. Na hora de tocar para o lado. Ou tentar jogar no individual. Mas até o... Sobe ali o Oliveira. Já partiu por dentro. Faz o passe à frente. Joga no Jean. Tem pressa o Capivariano. Lançamento do Cleiton Domingues. De graça. Bola para o zaga do Palmeiras com o Vitor Hugo. Chega Samuel. Samuel faz a finta. Samuel está na área. Outra finta do Samuel. Mais uma vez ali a bela jogada do Samuel. E a recuperação. O bote certeiro do Vitor Hugo. Fai o Miranda. Recebe. Novamente por dentro. Encaixou essa bola. Recuperação do Palmeiras. Já passou pela esquerda do Talisson. Cruzamento é rasteiro. Adam chega primeiro. Ganha essa bola. Está na área. Para cima. Recuperação do Vitor Hugo. O Vitor Hugo na recomposição, né? Mais uma vez na bola. Limpinho. Ele é muito bom fisicamente. Aperto melhor para o Juninho. Fez a finta para cima do Thiago. Ainda Juninho. Chega na área. Dá o pote mais uma vez o Vitor. Para o Fernando Gabriel. Ainda ele. O Camisa 8. Faz o passe por dentro. No Adam. Chega bem na cobertura ali. Mais uma vez o Vitor Hugo. Tinha com o Juninho. Juninho fez a finta. Sai da no Vitor Hugo. Dá para jogar melhor. Tanto o Palmeiras quanto o Santos. Mas é muita vontade, né? Olha lá. Alexandro Vanderlei. Saiu da... Palmeiras volta. O Santos está aí com o Gabriel. Jogou lá dentro. Cortou bem o Vitor Hugo. Lá na frente. Zé Goberto não pegou. Tenta chegar ali o Cittadini. Vitor Hugo. Foi bem o zagueiro do Palmeiras. Passada ali no assistente. Já encostou ali no assistente número 1. Observou. Esperou. É dar o combate agora. Vitor Hugo. Consegue cortar. Fazer o passe ali o Dudu. Era muita gente em cima dele. Então é se defender agora. Vitor Hugo. Boa jogada do Vitor. Protegeu. Protegeu. Saiu o Vitor Hugo. Ele levou vantagem. Vitor Hugo no combate. É com você, Vitor. É com você, Vitor. Afasta. Joga para a linha de fundo. Bola com o Zé Antônio. Ele avança aqui na lateral com o Bruno Moura. Vitor Hugo chega primeiro. Cima do Rosário Central. E eles dão uma resposta. Aí o Vitor Hugo dá o combate. É para ganhar mais confiança esse time do Palmeiras. Do técnico Marcelo. Diferente no segundo tempo. Zé Roberto vai chegando ao Vitor Hugo. Joga sério. Mais uma vez consegue fazer o corte ali atrás. O jogador sabe como. Cortou apenas parcialmente. Zé Roberto ficou só no carrinho. Olha o Herreira. Levou. Ia ganhando. Vitor tenta tirar ali de trás o Vitor Hugo. A bola ainda sobra na entrada da área. Daqui a pouco é novidade no Palmeiras. Atacante número 19. Vem. Vem, Rosário. Vai, Palmeiras. Jogada pela direita. Aí o Salazar. Tenta o toque na frente. O desvio saiu. Torcida começa a apoiar. Fortes. E aqui o time do Rosário Central. Palmeiras se defendendo. Vitor Hugo. Consegue fazer a proteção aí o Vitor. Mas não consegue sair. O lançamento é para ele. Lá pela direita. Vitor Hugo saiu para fazer o bloqueio. Ao canhar ali do Bueno. Lá vem o cruzamento do Daniel. Bate no meio da área o Vitor Hugo. O Corinthians. Olha aí a tentativa do Gabriel. Tentou o drible. Conseguindo o seu objetivo nessa última rodada. Bola na entrada da área. Conseguiu tirar. Vai conquistando o vice-campeonato. Este é Vitor Ferraz. Busca a jogada por dentro. Chegou rasgando por baixo o Vitor Hugo. E só lá. Com o peito Marquinhos Gabriel. Lucas Lima aprendeu. Fez a finta. Foi para dentro da grande área. Tentava ganhar ali a entrada da grande área. Tem 19 para a entrada do Lucas Taylor aí com seus 20 anos. Faz do jogo. Quem fizer um gol aqui praticamente levanta a taça. Lá vem o lançamento do Robinho buscando lá do lado esquerdo. O Vitor Hugo ajeitou. De cabeça a bola passou. O Dudu. Gol. Ajeitada do Vitor Hugo. A bola vai passando por todo mundo. E o Dudu antecipa. Muito forte o Palmeiras. Olha o lançamento do Gabriel para o Ricardo Oliveira. Tem cruzamento por baixo. Tem escanteio para o Santos. Vitor Ferraz. Gabriel. Marquinhos Gabriel. Tentou. Forçou a jogada ali com o Gabigol. Possa de bola para o Santos. Lucas Lima para o Gabigol. Botou na frente. Gabriel. Foi desarmado na boa. Escanteio para o Santos. Veja mais uma vez no Esporte TV. Vitor Hugo vem na bola. Ponto da marcação do Amaral. Passou. Faz o toque para o Lucas Lima. Mais uma vez Vitor Hugo. Salva. Aroca. Gabriel tentando o lance. Ricardo Oliveira. Toque de primeira para o Lucas Lima. Ajeitou. Perdeu para o Robinho. Pegada lá do Eduardo. Coloca na área. Vitor Hugo. 37 minutos de jogo. O Palmeiras não conseguiu finalizar nem uma vez. É muito pouco para a equipe. Que contratou tanto esse ano. Cristaldo. Chegada boa do Atlético. Para dentro para o Nicão. Rafael Silva amorteceu. Bateu para dentro. Lá na frente. Olha que bola boa para o Riasco. Chega Vitor Hugo. Firme o zagueiro para desarmar aí o Vitor Hugo. Tiago Maia. Zeca. Lá na do Marquinhos. Tiago Maia. Vitor Hugo. Fez bem a finta para cima do Marquinhos. Saída do Tiago Maia. Vai esticar. Jogou no Gabriel para cima dele. A marcação do Vitor Hugo. Ricardo Deveira. Já partiu o Gabriel. Está de frente. Gabriel. De pé ganhoso. Fez a finta. Vai fazer Gabriel. Chega. Corta a zaga. Botou para o Gabriel. Perdeu. O Vitor Hugo. Na sequência. O Gabriel perto de você. Deu de novo. O Vitor Hugo foi bem demais. Vamos até a trigésima oitava. Lucas Lima. Roubou-se a bola. Sai do primeiro. Lucas Lima. Está de frente. Vai fazer o gol. Tomou demais o Lucas Lima. Tem a marcação do Zé Roberto. Um cruzamento na direção do Fred. Fred briga. Corte foi do Vitor Hugo. Gira com o René. O René hoje completando 150 jogos. Faz o lançamento para o Wendel. De cabeça. Seguro. Vitor Hugo. Marco Júnior ajeitou para o Jean. Dividiu. Tirou ali o Vitor Hugo. Tem cruzamento. Bola fechada. Gun tirou. Dudu com a sobra. Cabeceou para o meio de novo. De bicicleta. Passou perto. Sensacional o Vitor Hugo. Tentou uma bicicleta. Marco Júnior disparou na direita. O Cícero viu. Faz o lançamento. Para a velocidade do menino Marco Júnior. Boa cobertura de Vitor Hugo. Protege. Faz a distribuição na direita para o Cícero. Chapéu. Categoria. Belo lance. O torcedor do Palmeiras pediu falta. O jogo segue. Olha o Birubiro. O Cristian. Chegou. Avançou. Bateu. Vitor Hugo. Vai entrando no Z4, como é chamado. Olha o Thiago ali. Foi ensamado pela presença do Vitor Hugo. Foi um cruzamento, mas não foi de cabeça. Olha o Barber. Tocou ali na entrada da grandeira. Chega para tirar o Vitor Hugo. Sentindo ali. Vai tentar o passe por dentro no Valdívia. Chega Vitor Hugo para fazer o corte. Anderson vai acelerando o jogo. Boa bola para o Alex. Chegou para o cruzamento. A bola vai passando. Tira o Vitor Hugo. O Lucas acabou lançando o Valdívia. E na sequência ele mesmo foi lá. O Arthur disse que o lance foi legal. Tirada de trás do Vitor Hugo. Aí o Barrios. Lançado lá pela direita. Olha isso. Primeiro ali para o William. Boa devolução para o Valdívia. Vai para o mano a mano com o Vitor Hugo. Tenta buscar o fundo do campo. Na área não tem ninguém, né? Chega por baixo o Vitor Hugo na bola. Você acha que o Palmeiras... Arrancar lá pela direita. Dois marcando. Bom toque por dentro. Mas melhor ainda foi em antecipação ali do Vitor Hugo. O Ganso por dentro ali no Thiago Mendes. De primeiro ele tentou. O Pato antecipou bem o zagueiro Vitor Hugo. Daí para o... Bola de graça para o Newton que tenta puxar o Inter. Mas o Valdívia está lá na direita. E Zola Dasso. Vitor Hugo. Sobra do Marcão. Tapa na frente do João Vitor. Recuperação do Vitor Hugo. Joga a bola para o Gabriel Gesso. Aqui temos 13 minutos. Primeiro tempo. Corinthians no momento em... O grande colocou lá dentro. Subiu o zagueiro Vitor Hugo. E como subiu, hein? Henrique Almeida marca para o Coritiba. A vai... Amaral. Quando a bola vai para o menino, Gabriel... Começa aí feito pelo Diego. Vitor Hugo está na marcação ali do Edgar Júnior. William Pop. Vitor Hugo. Lucas Barrios. Subiu ali o Amaral. Também subiu o Vitor Hugo. Muita com o Ceará pela direita. Ceará chega. Faz o cruzamento na área. Se ajeitou ali para cortar no Vitor Hugo. Fez 37 para o Atlético e Grêmio. Fluminense volta ao G4 com 33 pontos. Ih, olha o Luan. Ganhando do Vitor Hugo. Lateral da grande área. Vitor Hugo consegue cutucar a bola. E o Luan para a afinidade. Ô, Milton. O Luan é um jogador que se doa muito em campo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E eu perguntei para ele. Você está sentindo dor? A Gita na jogada de bola cruzada para a área. Vamos pela marca dos 5 minutos. Bola para a tentativa de lance mais longo aqui para o Henrique. Vitor Hugo fez o corte. Aroca. Vitor Hugo vai ser apertado por ali. Bola para fora. O pandeirinho. Olha o Lúcio Flávio lançando para o Ivan. Lá vem cruzamento na grande área. E o Vitor Hugo tirou. Egídio Pegueba preferiu trazer por dentro. Agora sim para o Ivan. Vai chegar com ele. Vitor Hugo dividiu bem. E tira de qualquer maneira o zagueiro do Palmeiras. E do outro lado. Foi com o Leandro Almeida. Olha a esquerdinha. Abrindo bem a jogada. Ela não passa. Gabriel. Coelhas vai fazendo 4 a 0 do Santos. Chapecoense e Grêmio está 0 a 0. Curitiba e Ponte Preta também 0 a 0. Aí Dudu. Ajeitou. Bola para o gol. Pela esquerda Gilson. Achou o espaço. O cruzamento para o Leandrinho. Leandrinho primeiro que ele. O Vitor Hugo. O estádio da Chapecoense. Tentativo do Edmilson. Gabriel Santana chega em cima. Egídio e Robinho. Partiu Egídio. Cobrança na marca do pênalti. O desvio. Passou no cantinho. Aqui com o Vitor Hugo. Copa América. Última rodada do Grupo C. Amanhã no Sport TV. 4 da tarde. Colômbia e Peru. E depois na sequência Brasil e Venezuela. Clareou. Lançou lá na ponta para o Gerson. Chega Vitor Ramos. O Vitor Hugo aliás firme no lance. Gerson ficou no chão. A bola é do Paulo. Lançamento lá para a área. Furou Jean. Indecisão do Egídio e do Vitor Hugo. Que acabou tirando a bola da grande área do Palmeiras. Para levantar o torcedor do Palmeiras. Olha o cruzamento para a área. O toque do Vitor Hugo. E a bola raspou no travessão. Foi embora pela linha de fundo. Levou a melhor o Gerson. Cobertura do Vitor Ramos. Amorteceu o Vitor Hugo. Vem Jean para a dividida. Melhor para o Palmeiras. Você foi a terceira troca do Palmeiras, tá, Jota? Não pode mais nenhum. É a terceira. Agora com 28. Lamento para a penetração do Neymar. Jogada característica em velocidade. Em diagonal ele tocou por dentro. Mas a bola ficou muito longa. O Valdívia estava bem mais atrás. Com o Jorginho. Põe essa bola para a direita. Chega bem a zaga do Palmeiras. Com o braço esquerdo levantado. São dois lances. A bola vem para a área do Palmeiras. Fernando Praz. Põe essa bola no pé do Osvaldo. Olha o escanteio. Bateram com o Zé Roberto. Fez o levantamento. Olha o toque de cabeça para dentro. Caiu o reto. Foi falta. A chapa não era, Jota. Ele estava caído ali. Era o Eric, jogador do Goiás. Fernando Praz, né? Quilômetro de vantagens. Ipiranga agora com ingresso para o Rock in Rio. Bola do Foster na área. Vitor Hugo. Olha a complicação do goleiro do Palmeiras. Esse é o Bruno Henrique. Arrumou e bateu. O zagueiro tirou. Vitor Hugo. A bola... Que briga pela bola ali, né? Vitor Hugo. Não, a boleirada consegue, apesar de tudo isso, se concentrar, saber que é um brasileirão. Segunda rodada, é importante. Tome aí. Bola para o novo dono da camisa 2, para o Mário Sérgio. Aposta a corrida. Botou na frente. Estava muito isolado lá pela direita. Atenta na raça. Atenta na vontade. Ouve o desarme. Para. Prende. Pode trabalhar com o William Henrique. Tem cruzamento na direção do Camps. Lucas deixou a bola passar. É posse de bola. Pô. Evitou a saída. Faz o cruzamento na direção do Camps. Parou no Vitor Hugo. Marcelinho Paraíba, de primeira, para o Camps. Boa bola. Chamando a velocidade do Mário Sérgio. Ele é muito veloz. Precisa o Vitor Hugo. Demorou a fazer o passe. William. Vem para a entrada da grande área. Tenta o drible. Foi desarmado. O Joinville pede um excelente. Pede no meio. William Popville. Faz o toque. Chegou no Camps. Chegou dividida. Valber Pimentinha. Partiu para a área. Cobertura do Vitor Hugo. Pimentinha já... O toque de cabeça do Robert. Vai chegar Vitor Hugo na cobertura. Foi lá no alto. Bateu firme na bola. No pedalou no ar. Mandou para o alto. Devolveu o Vitor Hugo. Vai voltar para o Luiz Otávio. De cabeça. Olha só. Dudu tem a chance de aproveitar no erro. Dominou a frente do goleiro. Esperou. Rolou. Zé Roberto. Bateu. Ele conseguiu o passe. Bola longa. Vai sair ali o Vitor Hugo na cobertura. Chegou bem, Vitor Hugo. Puxando o contra-ataque em velocidade. Olha a bola longa ali em direção ao Ju. Fez o corte o Vitor Hugo. E recupera para a equipe do Palmeiras. Está o Fernando Paz. Que é a movimentação do Pedro Botelho no lateral. Vitor Hugo tira. Bola vai sobrando ali atrás. Chega por ali o Vitor Hugo. Divide o Egídio. A bola está viva. Vitor Hugo tira. Briga Kelvin. Giovani de novo. Escapou do Zé Roberto. Agora tem a cobertura do Vitor Hugo. Belo toque. Ricardo Oliveira nem foi para a bola porque estava em posição de impedimento. Mas... Lucas Lima. Que boa bola para o Ricardo Oliveira. Chegou. Dá hora de bater para o gol. Ele foi travar. E uma falha incrível de um time que tem um jogador a mais. O time do Palmeiras permitiu uma jogada dessa de contra-ataque. Com um jogador a mais em campo. É uma falha. Vitor Ramos. Escapava bem o Ricardo Oliveira. Mas o Vitor Hugo veio lá com a abertura. Subiu lá o Vitor Hugo. E passando lá pela direita o Jimenez. Tentou ir para cima e foi desarmado pelo Vitor Hugo. E tome Palmeiras. Para o Rodrigo. Aí a tentativa do André longa para o Diogo Campos. Vitor Hugo chega primeiro. Olha a arrancada aqui pelo outro lado. Vai chegando o Ratinho. Por baixo. Vitor Hugo fez o corte. Na sequência a briga é Vitor Luiz. Vitor Hugo tira. A pera. Briga por ali. Leva a melhor. A tentativa do Scarpa. Faz o corte por ali. O Vitor Centurion. Kardec. Vinha voltando ali. O Gabriel roubou. Tira lá de trás o Vitor Hugo. Segura o Palmeiras. Vida Chico. Gabriel. De novo o Vitor Hugo. Lá no fundo para o cruzamento. Na grande área. Subiu. Para tirar o Vitor Hugo. Lá na direita buscando o Marino. Ele ajeita de cabeça. O Vitor Hugo fica com ela. Vai para o Zé Roberto. Olha o Marino. Olha o Marino. Linda. Finta. Rolou. Faz o corte o Vitor Hugo. Rolou um pouco. Robinho briga. Marino ajudou. Rafael Marques. Tocou no canhete. Rasga por trás ali o Vitor Hugo. Marino para arrancar aqui. Lá por dentro só tem o Maicon. Ele vai ter que partir para uma jogada pessoal ali. E aí o Vitor Hugo por baixo colocou a bola para fora. Incrível, hein? Carmona é raro. Ela vai sobrar aqui para o Vitor Hugo. Maicon vai chegando. Vitor Hugo. Preferiu adiantar. Mas possibilitou o corte. Do Vitor Hugo. Fernandes. Tocou por baixo. A bola para o Tone. A bola no Tone. Divide a defesa do Palmeiras. Fica com ela. Tira Vitor Hugo. Fez o levantamento. O corte do Vitor Hugo. A bola saindo linha na terra. Os exclusivos dos estaduais estão aqui. Ao longo do primeiro tempo até aqui, Vilaron. Há uma tentativa concentrada na entrada do Gabriel Jesus. Tico primeiro. Tico primeiro. Vai lançando o Paulinho. Vitor Hugo. Primeiro na bola. Um bico. Recua para o Pras. É gesticulando exatamente isso para o time acompanhar mais ele. E essa voz você escuta gritando aí. É o Elano. Você viu lá duas jogadinhas. O Robinho. Boa bola. Bateu no canto. Na trave. Agora voltou. Salvou o Vitor Hugo. Quando o Ricardo Oliveira se aproximava para o rebote. Tomou a bola. Ricardo Oliveira. Lucas Lima. Na grande área. Vitor Hugo. Teve que fazer um esforço. Vanta a bola. Aí vem o cruzamento. Bola para a área. Chega para afastar Vitor Hugo. Levantou o Robinho na grande área. Dominou. Está legal. Tocou um lindo passe de calcanhar. Chegou afastando o Vitor Hugo. Colocou na frente. Estava tentando fazer a jogada com o França. Melhor ali para o Vitor Hugo. Aquele cabeça do Júlio César. Vitor Hugo de novo. Uma proposta. Mas que ele vai dar prioridade ao Palmeiras. E o Palmeiras já demonstrou interesse em renovar. Vai evoluindo. Vitor Hugo chegou. Fez o corte. Outra vez ali o Vitor Hugo. Na fase do campeonato. O time do Pernambuco tenta a primeira ação ofensiva. Com uma arrancada do Rafael Costa. Chegou ali na cobertura. O Vitor Hugo. Chegou batendo forte na bola o Gilmack. Vem para brigar por aqui. O Crislan. Não foi na dele. O outro. Vai a vitória da conquista na Bahia. Jogar contra o Vitória da Conquista. O jogo de volta em São Paulo. Está marcado para 2 de abril. Agora se o Palmeiras no primeiro jogo. Lá atrás o Vitor Hugo. Recupera para o Palmeiras. Receber. Vai para cima dele o Vitor Hugo. Arnaldo vai buscar a linha de fundo. Tentou cruzar. Foi bloqueado. Vai ter escanteio a equipe de Penápolis. Para o ataque. Dominou ali o Crislan. Vai para cima da marcação. Já roubou a bola dele o Vitor Hugo. O Edder está passando. Ele prendeu para servir bem o Edder. E aí foi preciso. Minas, Serginho. Toca a bola para o Nilson. Proteção da zaga. O Praia saiu. Edder. Vai encarar o Vitor Hugo. Puxou para a linha de fundo. A bola bateu no Vitor Hugo. No campeonato paulista. E vai buscar. Em se confirmando a reabilitação. Fora de casa. Enfrenta o RB Brasil. Aí, ó. Lance normal. Desvio lateral. Arrega do Rio Claro. Na devolução. É para o Fernando. Mas... Massena fechando pelo meio. É para ele. Massena. Dominou. Marcação firme. E precisa do Vitor Hugo. Magrão. William Magrão. Faz o terceiro gol do RB Brasil. Foi bem. Toda jogada foi bacana. Ninguém deu mais do que dois toques na bola. E o Alan Patrick vai se caracterizando aí. Por ser o garçom da noite. Vai para cima. Leva o jogo na pera direita. Tenta tocar para trás. Se enrosca todo o Vitor Hugo. Agradece e posiciona-se. Tocou Petros de cabeça. Guerreiro corre. Sai com ele ali na marcação para ganhar o Vitor Hugo. Vai sobrar. Exatamente para o Vitor Hugo. Chuta para o ataque. Edu Dracena atirou. Olha a sobra do Robinho para o Leandro. Devolveu para o Robinho na área. Chegou o Fabio Santos. O top. Olha. Olha o Robinho lançando lá na segunda trave. O desvio de cabeça. Cássio. Na trave. E tira. Arrancando ali pelo meio. Vai trazendo. Pode até tentar o tiro. Adiantou muito. Chegou para fazer o corte o Vitor Hugo. E agora o contra-ataque do Palmeiras. O tempo passa igual para todo mundo. Mas é uma figura de linguagem. É um tempo que vai passar mais rápido para o Palmeiras. Do que para a equipe do Corinthians. E vai explorar um contra-ataque. O jeito que o Tite vai fazer se vai mexer com alguém. Olha o lançamento para a velocidade do Dudu. Tabelinha ali com o Bruno Henrique. Chega na cobertura o Vitor Hugo. Tirado ali o zagueirão. Lança aqui na direita buscando o Danilo. E o Tite conversa com o Christian. É, vai usar a alteração agora para ganhar um tempinho nesse sacré. Bola, Biro, Biro, pegou. Já acelera, já busca a linha de fundo. Vai fazer o cruzamento. Trevou o Vitor Hugo e jogou para escanteio. Tóbio devolve para o Vitor Hugo. Aí vem a marcação do Biro, Biro. Abertura e o passe. Aí vem o Rony. Esticou a bola para o Biro, Biro. Vai para cima da marcação. Chega bem na cobertura. João Paulo. É bom o lance da ponte. Wanderson correu para o meio da área. Interceptou o passe. Wanderson dominou. Vai para cima do Vitor Hugo. Botou na frente. Vitor Hugo faz bem a leitura do lance. Rouba a bola e sai jogando. A habilidade livrou também do Gabriel. Meteu a bola na frente. Tirou o Vitor Hugo. Foi deslocado. O árbitro na marcação. Bom passe para o André. Vai partindo ali na frente. Ítalo estica a perna. O Francis Marquinho cruzou lá para a entrada da área. Tirou o Vitor Hugo de cabeça. Pongo para o Rafael Longini. Tirou pelo alto o Lucas. Completou o Vitor Hugo. Camacho domina o rio. De atuação. E aí vem para o ataque. O Rafinha tocou a bola no meio. Tenta chegar. Ítalo afasta o Vitor Hugo. Cruzamento feito. Toque de cabeça do Vitor Hugo. Gol. Mancini na cobrança do escanteio. Toque de cabeça. Gol. Do América. Vai para o levantamento. Bola fechada. Essa bola parada é um terror contra o Figueirense. Badim manda em curva. Na marca do pênalti. Toque de cabeça. Gol. Faz o corte. Bom lance do Nicão. O chute. O desvio. De cabeça. Olha o gol. Gol. O passo não foi legal ali para o companheiro William Correa. William Simões fez o cruzamento. A bola foi passando por todo mundo. Não pelo Vitor Hugo. O tempo todo atrapalha demais. Se tivesse outra rodada depois de hoje ele estaria em suspenso. Luiz Otávio vacilou de novo. Não. A falta foi cobrada. Raspou de cabeça na bola o Vitor Hugo. Mas fez exatamente aquilo que pretendia. Matou a jogação. Olha o cruzamento para a área. Chegou para o Léo. Leandro Guerreiro para tentar fazer o corte. Justamente nos 15 minutos iniciais do segundo tempo que o time mais marcou. Olha o Misael. A posição é legal. Ele invade a área. Briga com o Vitor Hugo. De cabeça o Vitor Hugo toca por último na bola. Apertar. Indo o Paulinho. Jogou essa bola para a área. Subiu o Vitor Hugo para fazer o corte de cabeça. É lance de perigo. O Ronaldo Mendes cruza para a área. Tira o Vitor Hugo. E é contra-ataque. Ronaldo Mendes. Buscava a infiltração ali do Alvinho. O problema anterior, mas não. Exatamente só para proteger de futuros choques. O choque de cabeça é um tipo de condilar o Valber. Vitor Hugo está inteiro na jogada. Entrega na direção de Raul. Vitor Hugo bate para frente. André Giroto toca de cabeça. O Lílias fica. Ajeitou na direita. Olha ali. Pode fazer o cruzamento. Reis. Cabeça. Apareceu o Vitor Hugo. Lá lá conseguiu levar. Conseguiu se mandar. Faz o cruzamento com o Lelê, mas... Olha essa bola lançada na frente para o Pablo. Mas antes dele chegou o Vitor Hugo. Vitor Hugo. Estica essa bola lá pelo lado esquerdo. Thiago Alves. Na perna esquerda colocou essa bola na frente para chegar. Fez o cruzamento ou não? Fez o corte. Miu-tchô. Vitor Hugo. Consegue evitar a saída. André Astorga no lançamento buscando lá o Gabriel Xavier. Vitor Hugo. Foi muito bem o Vitor Hugo, hein? Desceu. O lançamento não foi legal. Vitor Hugo consegue tirar. Atrás da bola o Diogo Orlando tocou curtinho demais, hein? Não dava ali para o Arnaldo chegar. E aí o João Ricardo de Vainuto que não perdeu desde que voltou para o América, hein? Vai fazendo aí... Tem... Às vezes passa um pouco do ponto. Olha aí o Gabriel Xavier. Chegou primeiro o Vitor Hugo. O Gabriel, coitado, ele... Agora que ele tem... Não é essa, irmão. Depois eu contato. Pode ser agora. É... O rebote é importante. Com o Furlan que finalizou para o gol. Toque de cabeça do Pablo para o meio da área. Vitor Hugo consegue limpar o lance. Uma boa situação nesse momento. O Bruno Furlan tenta a linha de fundo para o cruzamento. Chega junto com... Vitória, irmão. Porque pegou a equipe do Náutico. O Ponte Preta não dá espaço para o América ultrapassar a linha divisória. Veja que a marcação é intensa. O Ponte Preta traz aqui para o seu ataque. E Rodinei vai levando a bola. Protege bem. Chega Vitor Hugo na cobertura. Espanou o taco do Gilson. O Vitor Hugo conserta. Caixar o contra-ataque. A defesa do América está aberta. Cafu na velocidade. Aposta a corrida com o Vitor Hugo. Vitor Hugo jogou a bola para fora. Poucas faltas na partida. Olha o lançamento. Longo para a área. Tira de cabeça Vitor Hugo. E é fechando nas costas de calcanhar. Partiu lá na grande área. Rossi chegou na cobertura. Vitor Hugo e a bola... Escanteio cobrado pelo Mancini. Obina. Vitor Hugo. Essa bola entrou, não entrou. Para o ar. Cruzamento do Renato. Vitor Hugo tira. Vitor Hugo. Vacilou o Elcinho. Cruzamento do Washington que o Vitor Hugo tirou. O bolo Misael fez o cruzamento. Buscou para jogar do Mancini com o Léo. Contra-ataque para o Havaí. Marquinhos enfiada de bola. Grande lance. Chegou Anderson Lopes. Bem a marca mais forte do time do América para essa partida. Sai na cobertura lá o Vitor Hugo. Trabalhou bem o bom zagueiro do América. Minerva da Série B só vai jogar no sábado. Olha a bobeira do Pau. Lançamento enfiada para o Foguinho. Ele deixou para o Henrique. Chega a cobertura e chega bem para afastar o Vitor. Primeiro tempo e zero para casa, zero para o América. O Vanger tentou a jogada. Não conseguiu. Pediu a falta. Ela fica com o Vitor Hugo. E de canhota. Manda para frente. Acerta o Paulo César. Olha o Henrique brigando mais uma vez com o Vitor Hugo. Melhor de novo para o zagueiro do América. Passe à frente. Já parou. Vitor Hugo. Abertura com o Pablo. Escandeio cobrado por baixo. A bola foi passando por todo mundo. Não pelo Vitor Hugo. Vitor Hugo está na linha de jogada. Está com a cabeça para fora. Olha essa bola que chega para o Amora. Chegou também o Vitor Hugo para atirar. Renato bate para frente. Buscando lá o Lúcio Flávio. Tive dificuldade para o domínio. Vitor Hugo agradeceu. Vitor Hugo abrindo com o Eduardo pelo lado esquerdo. Essa bola conseguiu tomar ali o Rodrigo Silva. André João Paulo com boa oportunidade para bater para o gol. João Paulo foi travado. Pablo Timbó. Rodrigo Silva é a opção. Ele preferiu o Daniel Amora. Chegou ali. Vitor Hugo para tomar. Já passamos dos 45 minutos. Menos de 4 minutos. E do Jefferson explodiu na marcação. Conseguiu fazer o domínio. Vitor Hugo mandou lá para cima. Lá para frente. Val mais atrás. O lançamento do Jefferson na direção do Rodrigo Pimpão. Melhor para o Vitor Hugo. O Eagles levou vai a do torcedor. Depois se redimiu no jogo do Vasco. Com aquelas duas grandes defesas. E agora voltou. Chegando o time de Natal. Na perna esquerda o chute do Jefferson. Explodiu na marcação. Foi na jogada Fabinho. Fez a finta no Gilson. Apareceu o Vitor Hugo. E colocou a bola para fora. Fora da área. Tentou o chute. A bola saiu um pouco do alcance do gol. Val foi desarmado pelo Vitor Hugo. Cruzamento. Bola na área. Que afastou o Vitor Hugo. Falta Jefferson. E para tentar a jogada. Não houve falta. Segundo o árbitro. Glaucio. Tentou o Jefferson. A faz. Atrás André na marcação. Jogou a bola na área. Passou do Anderson. Vitor Hugo foi quem tirou. E que abertura lá na direita. Chega muito bem. O Oeste chegava. Porque o Vitor Hugo chegou ali. Errou o passe. O Américo no meio campo para o Thiago Alves. Ele tem o Giancarlo do outro lado. Aí escolheu o lado errado. Facilitou a vida do Vitor Hugo. O Flávio na cobrança. Toque de cabeça. Para fora da área ali do Vitor Hugo. De retaguarda. Põe a bola de um ataque para o Vitor Hugo fazer o quarto. Está escapando o Alan Dias ali pelo meio. A bola não chegou nele não. Sobrou com o Marcos Vinicius. Tocou no Juninho. Pediu ali o Jorginho. O toque de primeira do Jorginho. Semião. Jonas. Jogou na área. Tentou o livraço da marcação. Perdeu. Perdeu. Vai subir o Vitor Hugo. Léo Gamalho. Contra Vitor Hugo. Por baixo. O toque do Vitor Hugo. Vez o Danilo. Nininho fez o corte. Jogou para dentro da área. Vitor Hugo. Faz o giro. Se livra do Thiago Santos. Nininho. Foi travado pelo zagueiro Vitor Hugo. Campeonato. E está fazendo um bom início de Série B. O Jael girou, mas não conseguiu passar. A abertura pelo lado esquerdo. Com o Bruno Costa. Saiu o cruzamento que o Vitor Hugo conseguiu interceptar. E tenta puxar o contra-ataque. Lançamento para o Jael. Acabou perdendo a jogada ali para o Vitor Hugo. Ficou pedindo uma falta. Levando em consideração que o empate foi com o Vasco em São Januário. O Vasco, teoricamente, é a equipe mais poderosa da competição. O América trouxe também o do Tom Bencio, o André. Mensagem Cristiano. De primeiro cruzamento. Chega para afastar de qualquer jeito o Vitor Hugo. As linhas. O time do Vila Nova está dando espaço. Não está atacando, mas não está sendo muito fechado. Kleber Alves. Você viu ali. Coloca a bola no ataque. Lançamento para o Evandro Paulista. Vai, Arthur! Faz o lançamento. Evandro Paulista. Dominou no peito, ajeitou ali e acabou. Boa! Bola para o Talisca. Aí enfiada para o Henrique. O Max também. Aí divide com ele o Vitor Hugo. Com muita força. Essa é a principal reclamação dele. O Railan. Coloca na área. Subiu o Vitor Hugo. Parar. Ótima bola para o Max. Aí sai a Fael. Vai para o ataque. O Kifael lindo. O corte foi caindo, caindo. Ele se desequilibrou. Ele é entregada de bola errada do América. Max Biancucci não consegue passar. Brincadeira com o Max. Com certeza, Eduardo. Ele já deu... Vem tomando as primeiras ações a equipe do Bragantino. Já toca aqui para o setor direito. O Bragantino, veja. Já despachava para o campo de ataque. Já tocou ali rapidinho com o Gustavo. Fez o levantamento da grande área. E o corte de cabeça do Bueno. Fez a passagem com o Léo Jaime. Dominou no meio do caminho. Aí recuperou-se o Vitor Hugo. Levantamento do Pablo. Desvio de cabeça. Com o estilo do Vitor Hugo. Está indo embora pela linha de fundo. Escanteio cobrado. Vitor Hugo tirou. Marcação. Caranga ganhou. Levou a melhor. Vai o Bruno Aquino. Vitor Hugo manda para fora. O campo. O time está... Seleção do Samuel. O Vitor Hugo está com ele. Vai lá. O cruzamento para a área. Quase a bola chegou para o Filipe. O primeiro jogo suspensão. Eu explico depois. E o André não conseguiu empurrar para o gol. Olha o Vitor Hugo. O que mandou para fora. Tentativa ali do passe para o Tales. Eu saí bem da marcação de dois. Filipe Bastos entrou na área. Tenta o drible. Exagerou, né? Ficou naquela... Renan tentou devolver para o Montoya. O passe não foi preciso. Saiu o Rafinha do lance. Então vem o Marcelo Costa. Levantamento. O Vitor Hugo se antecipa. Corta bem o zagueiro. Escapa bem o Joinville. Lançamento para o Edgar Júnior. Na cobertura afastou o Vitor Hugo. O Eduardo vem o Joinville. Engatilhou ali o cruzamento. O Eduardo para trás. E o Vitor Hugo... O Eduardo. Joinville tenta chegar outra vez. O lançamento é feito. E o Vitor Hugo... Badir, perna direita na bola. No toque de cabeça para a linha de fundo. Fábio Lima, chute cruzado. Caiu o Anselmo na área. Ficou pedindo o pênalti. Mandou o jogo seguir. O Anselmo se enrolou com o zagueiro do América lá na área. Ficou pedindo o pênalti. Botaria... Novo cruzamento para a área. Vitor Hugo marcha. Pegou a sobra do Vitor Hugo. Marcha outra vez. Jesus para o Jorginho. Limpou. Travado. Caiu na área. Pediu um pênalti. André com o pimpão. O bloco ali por trás da marcação do Vitor Hugo. Conseguiu esticar bem ali a dificuldade. Marcelinho paraíba. Acabou perdendo a bola. O Vitor Hugo recebe aqui pelo lado esquerdo. Os anelos do Boa estão lá na grande área. Vitor Hugo tirou. A área passa mais atrás para o Petros. Deixou a bola passar. Malaquias! A bola explodiu no Vitor Hugo. Ataque do equipe do Boa. Trouxe para o meio. Fez o passe na frente para o Fernando Caranga. Tentou na velocidade ganhar a jogada do Vitor Hugo. E o zagueiro do América levou a melhor. O Zagueirão Ciro. Caranga está pedindo bola. E ela ficou para ele. Tem o Malaquias pedindo. E aí ele demorou para fazer o passe. Deixou. Levantamento feito. A proteção. Ali está valendo. Marcelo Soares dominou. Deu bobeira. Tirou o Vitor Hugo. Lançamento para o Cassiano Burdini. Vem o Vitor Hugo na cobertura. Melhor para o zagueiro do América. Diego. Lançou para a direita. Para a esquerda. Fez o corte. Esqueceu uma bola o Diego. Meia boca ali o Elvis. Mas está voltando. Cruzamento na grande área. O chute direto. O Gleico pegou. Bola para o Ganame. Tenta passar. Não consegue. Vicente. Bola tocou no jogador do América. E ia chegando ali para o Mota. Marcação do Elvis. Marcelo. Para a entrada. Atrás da Hilton. Jogou para dentro da área. Patrick. Lucas Lima. Chumaceiro na área. Rolou. Vitor Hugo apareceu bem. Fez o giro. Saiu o cruzamento. Vitor Hugo tirou. Lá de esquerda. Os zagueiros do Boa estão lá na grande área. Vitor Hugo tirou. Passe mais atrás para o Petros. Deixou a bola passar. Malaquias. A bola explodiu no Vitor Hugo. Tudo boa. Trouxe para o meio. Fez o passe na frente para o Fernando Caranga. Tentou na velocidade ganhar a jogada do Vitor Hugo. E o zagueiro do América levou a merda. E a bola pela linha de lado. Porque a areia normalmente... Perna esquerda da bola. Saiu o cruzamento. O goleiro ficou ali. Travado na pequena área. Com o Soares. Encarou a marcação do Danilo. Quase se essa bola chegou para o Bruno. E se chega, meu amigo. De cabeça para trás. Nesse bate e rebate. A bola acabou sobrando aqui. O setor do América ficou na bronca. E o Havaí vai para o contra-ataque. Márcio Diogo. Passe. Conseguiu passar o Vitor Hugo. Chegou no bote certinho. Mas aí já é uma explicação mais. Sim, sim. Marquinhos para a cobrança da falta. Ele mata o Costa. Esta aqui é a sexta vitória em 12 jogos. Quer dizer, venceu a metade dos jogos. Ou vai vencendo, né? Com esta... Outra vez. Piauí mandou para a área. Desta vez. Por dentro para o Jamie. Pablo. Jamie. Na área. Vitor Hugo. Apareceu para atirar de novo. O zagueiro. Meio oeste. Marcos Paraná. Lançamento. Jamie. Matou no peito ali com categoria. Com o lateral. Carlos Renato improvisado. É. O Everton que fez um grande primeiro tempo. Ele também. Olha o passe do Lelê para o Emerson. Correu. Foi a linha de fundo. O Vitor Hugo travou. E a bola por último ainda bateu no Emerson. O Jorinho Potiguar. Tenta levar para a linha de fundo. Chegou o Vitor Hugo. Mandou a bola. O passe. Chega bem o time. Doe casa. Geraldo foi travado na bola. Completa. Tira dali. Cadê o estourão? Vem Allan Kardec. Chegou antes dele o Vitor Hugo. Sobra do Valdívia. Leandro. Cantar o passe para o Allan Kardec. Vem para a... Vem o Palmeiras. Levantamento para a área. Saci. Fez o cruzamento. Bola para a área. Pintou. Gol de empate. Corte da zaga. Do zagueiro do América. Por outro ângulo para você conferir. Pegou certinho na bola, hein, Paulinho? Com o Willian. Botou na frente. E aí foi travado o lateral para o Figueiredo. Conseguiu jogar lá na área. Mostrou que tem força nos braços. Tinha um conjunto. Bola na frente para o Thiago Silvi. Conseguiu fazer o giro. O cruzamento. A bola tocou no Vitor Hugo. E vai ter que sair mais para o jogo agora. Para tentar o gol de empate. Olha o Gilmar. A bola que comprou. Que ocorreu demais. Facilitando o trabalho do Vitor Hugo. Pois não, Mário. China e Doriva passaram por cirurgia. Estão fora. Além do Thiago Alves. Que permanece no departamento. E vem o time do ABC. A encostada para Gilmar. O Figueirense. Na sexta-feira mais duas partidas. E no sábado seis jogos pela Série B. Frente a frente. O Paulo Comelli e o Ricardo Drubbski. Do lado do campo. Porque no meio a marcação do Joinville é muito forte. E para fazer até uma comparação. Do mesmo jeito o Wellington do América. O Rodriguinho que é meia. Tem mais liberdade para chegar. Mas o América sai de um 4-2-3-1. A gente viu estranha. Até na montagem do elenco do América. O Paulo Comelli tem no banco de reservas. O Fábio Júnior. Olha o Nicão na briga com o Sandro. Dois para o Joinville. Zero para o América. E o Joinville buscando o terceiro. O autor dos dois gols do Lima já foi substituído. Ela chega nele do lado direito. E ele inverte sempre a entrada do Danilo em velocidade. E está lá o Nicão. Ele e o Douglas. Nicão chegou primeiro. São Caetano vai jogar lá no Anacleto. Campanella contra o Boa Esporte. Boa bola aqui para o Giancarlo. Ficou caído no chão o Renato. Agora sim que a bola saiu. Mateus jogou para a área. E a defesa conseguiu afastar. Olha o Renato. Camisa 10 do São Caetano. Invade a área. Chegou lá o Vitor Hugo. Bem limpo na bola e tomou. De cabeça do Gualberto. Bola chegou para o Siloé. E deu azar na sequência. O Vitor Hugo tirou dali. Você está vendo o Éder. O lançamento. Tirou de lá o Vitor Hugo. Rodrigues. Quinta posição. Vai começando a subir com esse resultado. Vai chegando a 16 pontos. É claro que ainda é um resultado parcial. Vai saindo para o Gualberto. Já passa a pele e bola o Anderson. Foi lançado no maramano com o Vitor Hugo. O Anderson na grande área. Preparou. Tentou a vinta. Vitor Hugo se recupera e manda para fora. E para o Ruguir. A chance é boa. Lança na bola para o Osmar. Chegou antes que eles dois. Marcação ali do Willian. Levantamento para a área. Subiu ali o Vitor Hugo. Veneiro. Olha o toque errado. Agora do Rodriguinho. Gira. Faz o toque para o Ellington. Chega fazendo o corte. Ali a zaga manda para fora. Na zona de classificação. Bola para a Ellington na grande área. Tentou. Ali o lance individual foi desarmado. Cercado por dois jogadores do América. Reservas. O Micão joga pelo lado direito. E o Williams pelo lado esquerdo. É importante essa chegada do Kleber. Que é uma série B. Quatro times. Vão subir. Tira o Vitor Hugo. No chão. Tenta escapar. Deu um pico na bola o Marcos. E puxou um contra-ataque lá na frente com o Robério. Foi desarmado agora pelo Vitor Hugo. Pereira e tobe na área. Vem o cruzamento. A bola por cima. Pereira tenta de cabeça. Vai pela direita o Lucas Lima. Carrega. Bota para correr lá na frente o Felipe Azevedo. Está no chão. Esporte. Vai embora. Vai desbravando a defesa lá pelo lado direito. Felipe Azevedo brigou por ela. Agora o Esporte tem que arriscar. Por baixo o tiro do Vitor Hugo. Tempo passa. Lançamento era para o Roger. Aí o Kleber. Essa bola chega aqui para a área. E a defesa do América sai pelo jogo. Bola no Rodriguinho. Atraque. Três contra três. É que o passe do Ayrton. Com liberdade pelo lado direito. O cartão amarelo bem aplicado agora. E agora é ligado. Se manda Jorge Henrique. Deixou o primeiro adversário pelo caminho. Aí adiantou demais. Vem para o corte o Vitor Hugo. O João Ayrton, que era o substituto gripado, foi cortado na concentração. Rodriguinho orientando a marcação do Inter Nacional. Rodriguinho na perna direita. Joga essa bola para o meio. Olha só. Abra a chance. Desvia o Muriel. O Inter todo recuado. Sai jogando mais uma vez o América. Lançamento é para o Fabrício. Lançamento para o meio. No lado direito. Chega o Internacional. Fez o corte. Josimar pode bater. Foi travado. Certo baquinho, hein? Tiaguinho. Chegou primeiro para a bola lá o Vitor Hugo. Olha o lançamento lá para o Lincoln. Vitor Hugo tirou. E para jogar. Ele vai levando. Aí o passo para o Tiaguinho não foi legal, né? Mas para o Vitor Hugo. Entregou bem aqui. Edson Citta. Cruzamento por baixo. Tirou de lá o Vitor Hugo. Ricardo Conceição. No meio com o Rubinho. Passe. Saiu. Passe. O América toma e sai. Boa jogada, hein? Passou bem o Paulo Sérgio. Dividiu duas vezes. O pi de cabeça dessa bola. O Léo, o negócio dele é bola no chão, assim, ó. Reis. Ótima jogada do Havaí. Cruzamento do Reis. Bola desviada. Para cima da marcação. Já ganhou. Fez cruzamento. Corta a zaga. Então, o Márcio Diogo adiantou demais. Briga, Márcio Diogo. Paulo Vitor. Vitor Hugo. Toma mais uma. Bate de primeira. E... Não sei se até acabou surpreendendo. Mandando pra frente. O Magrão tá por lá. Toque de cabeça aqui pro lado. João Ingrid tá ficando com nove pontos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Primeiro, o Chapecoense com dez. Cortou a pinta de novo. No Campeonato Brasileiro. Quarta rodada. Levantamento de bola do Carlinhos. Toque pro Juninho. Botou ritmo. Imprime ritmo de velocidade. Fez uma boa proteção. Dominou dele o Vitor Hugo. No momento agora fez o cruzamento. Levantamento agora. Tentava pro Leandro. Cortou a defesa. Mas Wesley. Lançamento pra velocidade do Vinícius. Ele e o Vitor Hugo. Bom a presença do Vitor Hugo. Wesley chegada boa. Adiantou demais. Foi bem na cobertura ali no desarme o Claudinei. Boa bola metida pro Vinícius. Fez cruzamento. Bateu ali no Vitor Hugo. Já repôs ali pro Thiago Real. Vitor Hugo já sai na cobertura. Aí o Thiago. Tenta a jogada no fundo do campo. Cortou pra dentro. Esperou. Cai. Já vai pelo meio. Michael Leite. Tira o cruzamento. Mas pegou mal na bola. Deu de... Bom passo no meio pro William Magrão. O América com a equipe Santa Catarina. Quase que o Danilinho chegou em... Os zagueiros. Boa jogada do Pablo. Só que apareceu o Vitor Hugo na sequência. Juninho. Faz a cobrança pra dentro da área. Desvia o Saulo. Espetacular. Mais uma vez o Juninho cobre escanteio. No mesmo lugar desviu. Uma trave. A sobra ainda de Luiz. Eu tô buscando lá na frente o Douglas Dunk. Junto com ele o Vitor Hugo. Chegou pra cortar. Inverteu bem pro Reis. Tem velocidade dentro da área. Olha o Reis. Foi travado na hora de bater pro gol. Do primeiro gol. O Havaí se desorganizou completamente. Marquinhos também sumiu no segundo tempo. Não se viu Marquinhos em função do acerto do América Tático. Pro pé esquerdo. Fez o cruzamento. Tentativa de um giro do... Voltando pra correr o Igor. Tenta passar pelo Vitor Hugo. Sobrou pro Patrick. Cruzamento. Lá pro meio da área. Buscando o Marcão. Quem sobe? Gol! Fernando Gabriel colocou na grande área. O toque de cabeça! Gol! Pelo exterior. Escanteio fechadinho. Olha o desvio! Balançou! Insiste o Ituano. Levantamento. Vitor Hugo. Gol! É do Ituano. Vitor Hugo. Testando essa bola. Vitor Hugo. Osvaldo chega. Faz o cruzamento por dentro. Chega pra tirar. Vitor Hugo. Jetson. Lançamento por dentro. A bola seria pro Luiz Fabiano. Luiz Fabiano passou pra receber. O Denilson jogou pra ele. Por dentro já apareceu. Pra jogar o Jetson. Recebeu. Dá o corte. Pé esquerda. Riscou pro gol. Jetson. Que enfiada de bola perfeita. Quem chega... Tava inteiro na jogada ali. O Aloysio demorou demais. Jetson pro Jetson. A bola sobra pro Luiz Fabiano. Faz ali a finta. Sai do Leandro Silva. Vai pra cima. Neymar. Fechadinho pra cima dele. Dois jogadores do Ituano. Aí chega pra cortar. Solta aqui pra direita. Que aparece o Bruno Pérez. Cruzamento pra área. Tira Vitor Hugo. Tá muito igualado o jogo. Nenhuma oportunidade clara do gol. André tenta aqui pela direita. Chega pra cima dele. Tira o Vitor Hugo. Vai pra cima do primeiro marcador. Faz a finta. Pé direito. Cruzamento. Até Casteiro. Chega pra cortar o Vitor Hugo. Chega pra ajudar o Felipe Anderson. Lançamento pra direita. Tenta fazer a finta. Chega ali. Olha o Romarinho. Giro. Fez o corte ali. O Cambará. Tentativa na saída de bola. Bateu ali no Guilherme. Sai em velocidade. Boa bola pro Emerson. Divide com ele, Vitor Hugo. E sai com a bola o zagueiro. Bem pro Emerson. Passou o Douglas. Recebeu. Tentou. Chega rasgando o Vitor Hugo. Procurou alguém lá na frente. Jogou com o Emerson. Jogou mal. A zaga tira. Olha a sobra pro... Aí o lançamento do Guilherme. Vamos ver se dá pra chegar pro Edenilson. Chegou mais rápido. O Vitor sopro pro Emerson. Emerson botou na frente. Foi pra área. Tira o Vitor Hugo. Suga rapidamente a água toda aqui, Caio. Lançamento pra dentro da grande área. O Vingues. Porque tirou dali o Léo Gaghi. Na sequência o Henrique. Mas vem de novo intoando o Vitor Hugo. Faz o lançamento pro Thiago Bezerra aqui no lado direito. Olha a chegada do Leandro ali pelo lado esquerdo. Ele tentou cortar pra dentro da grande área. Chega bem na cobertura. Pra ele o bandeira dá o legal. Vem o goleiro. Vacilou. Início de o Vitor Hugo. Cortou. Aí virou o treinador. Fala assim, por esse salário e tudo isso? Olha a bola lançada pro Maicon. Leite dentro da grande área. Chegou bem pra fazer o corte por ali o Vitor Hugo. E vai ganhar a bola. Tentou o Ronaldo Mendes. É pra ele. Chegou bem na marcação. O camisa número 4, o Vitor Hugo, e tomou dele. Cudo. É, ele parece que é Edson Souza. Fazer as informações deste jogo. Enquanto vem o Guarani pro campo de ataque. O Vitor Hugo acabou. Vitor Hugo abre bola lá na direita pro Leandro Silva. Olha o Ramires. Vem a ponte. Bola metida pro Diego Rosa na grande área. Protegeu o Vitor Hugo. Um paraponte preto aqui no Novelli Júnior em Itu. É uma certa rivalidade entre as duas cidades, né, Itu? Daqui a pouco o Marinha no Ituano. Camisa 18. O Gilcinho tá olhando pra ele. Jogou pro Falso. Dominói. E o zagueirão chegou ali o Vitor Hugo. Tirar acabou complicando tudo ali. A jogada vai chegando com o parque. Lançamento da defesa. Vai lá. Olha o Fábio Lopes de novo. Mas antes dele chegou por ali o Vitor Hugo. O ano contra o Linense, né? É, isso mostra tecnicamente como é que está a partida. Quando as bolas começam a ser lançadas. E o Marcão. Os dois atacantes agora do Ituano. Vai pra cima o Bodine. Vai repetir o cruzamento. Não chega. Sobe Chiquinho. Mirassol. Mirassol 2, Palmeiras 0. Mas o Diego Macedo quer jogo na frente. Lincoln. Fez bem a parede. Não conseguiu prosseguir o Diego Macedo. Serginho não deu sequência à jogada. Retoma o Ituano. Vem avançando com... Se aproxima da área. Podia até bater. Tabelou com o Lincoln. Tirou o Vitor Hugo. Pois não, Thiago. Mas Ola reclamava exatamente desses quatro minutos. Segundo ele, não são justificáveis. Está lá na frente, esperando a bolinha chegar nele. Mas está com silêncio. Tem para perceber que realmente ele estava mais à frente. No rebote aí do... Só o Geraldo. Só o Geraldo. Melhor lá para o Vitor Hugo. E ainda mais, quando o Márcio Careca adianta ali mais a bola. E dá a chance do contra-ataque para o Richelli. Mas foi na bola, hein? Foi no tempo certo o Vitor Hugo. Corinthians retoma. Alex puxa contra-ataque. Botou na frente. O Elton chegou primeiro. O Vitor Hugo. E aí o Goiás tem a chance do contra-ataque. Tirou o Vitor Hugo. Todos os jogadores aí. Juca. Vitor Hugo. Arrumou. E bateu para o gol. Pegou o Thiago Rodrigues. Partiu o Anderson Salles. A bola passa pela barreira. De cabeça o Vitor Hugo. Defende Douglas e põe a bola para a linha de fundo. O Douglas salvando aí essa bola do Vitor Hugo. Que mergulhou. E de cabeça quase marcou o primeiro gol do Ituano. Vai chegando no campo de ataque. Aqui para o Samuel Xavier. Vitor Hugo consegue o corte ali. O jogador do Ituano. Lançamento do Giovanni. Eder. Colocou na frente. Chegou na área. Boa cobertura do Vitor Hugo. Veio por trás do Thiago. Saiu com a bola limpa. São Caetano já vai para o ataque. Isael com Vicente. Antes dele chegou o Vitor Hugo para afastar. Também o Thiago Gomes para tirar dali de cabeça. Insiste o comercial. Ele chegou também. O Vitor Hugo foi limpo no lance. O Vitor Hugo. Olhou para a área. Vem cruzamento. Preferiu por dentro. Fez a finta seguida. O Vitor Hugo conseguiu desarmar e jogar essa bola para a linha de fundo. Outra vez a chegada pelo lado esquerdo do G. Wilson de pé direito fez o cruzamento. O Vitor Hugo. Os jogadores do Bahia. A cobrança é curta para o Andrezinho. Na lateral da área. Bem pelo alto. A chance. O toque de cabeça. Goooool. No Santo André de Vitor Hugo aos 27 do segundo tempo. O Vitor Hugo subiu muito mais do que todos os outros jogadores na grande área. Olha aí. Subiu tanto o Vitor Hugo que eu pensei até que ele tinha colocado uma escada ali. Foi lá no terceiro andar. Cabeçada certeira e muito bonita. Nesse zagueirão do time do Santo André. O Vitor Hugo. 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 Vai somando um ponto. Vai chegando a nove. Mas tem jogo ainda pela frente. Olha o Richelio aí. Arranca ali pela direita o atacante do Paulista e ganha o escanteio. O Vitor Hugo foi quem fez o desarme. Escanteio para o time de Jundiaí. O Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. consegue descer. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo foi o Vitor Hugo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL